Eu vou votar em um, que vai valer por dois, pra ser o melhor dos três, eu voto 4, 5, 1 4, 4, 5, 1, caboclo de valor, com garrafé e amor, agora é a nossa vez, a minha escolha é a 1 Respeita, o que eu quero um grande senador, respeita, que trabalhe firme com valor, respeita Quero o Amazonas com moral em dobro, respeita, melhor que ele não tem mais nenhum, respeita Já disse que é 4, 5, 1, respeita, a minha escolha é a escolha do povo, meu senador É Arthur de novo, 4, 5, 1, é Arthur de novo, 4, 5, 1, é Arthur de novo, 4, 5, 1, é Arthur de novo É Arthur de novo, 4, 5, 1, é Arthur de novo, 4, 5, 1, é Arthur de novo, respeita, é Arthur